O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, seguirá como chefe do governo do país durante um ano e meio no acordo que fechou nesta segunda-feira com seu rival político, Benny Gantz. O pacto permite que Israel saia do bloqueio em que estava há mais de um ano, depois de sucessivos fracassos nas negociações que forçaram três eleições no período. A ideia é que o gabinete conjunto dure três anos, que Gantz assuma o cargo de premier no meio do período. Antes disso, ele ocuparia o cargo de ministro da defesa. Para fechar o acordo, Gantz teria aceitado o pedido de Netanyahu de que o Likud, partido do premier, tivesse maior participação no comitê que julgará o mandatário por corrupção em maio.